Olá pessoal, meu nome é Cecília Marques. A dica do vídeo de hoje é um suco para combater hipotireoidismo, para combater mioma, cisto. É um suco muito bom, nutritivo, que combate em vários tipos de doença e é um suco maravilhoso, principalmente agora que está chegando o verão, porque ele também ajuda a hidratar e eliminar as toxinas do nosso organismo. Mas já vou aproveitar, convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Você que já é inscrito, não esqueça de deixar seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Pessoal, o suco é de melão. Falando um pouco desse suco, ele é muito rico em vitamina A, vitamina C, B, ele contém muito potássio, cálcio, ele tem antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele tem seachatina, que é bom para a retina. Esse suco, pessoal, ele elimina as toxinas do nosso organismo, ele é calmante, ele regula a menstruação, ele também age para hidratar o nosso corpo, é excelente, ajuda também na digestão, ele regula a pressão arterial, ele ajuda a eliminar também pedras nos rins, ele também ameniza os sintomas da menopausa, com aquelas irritabilidades, e ele também protege de miomas e ele é excelente para o hipotiroidismo. Por quê? Porque ele tem na sua casca a curcubitacina A e B, que ela estimula a produção de hormônio da tiroide. Então, esse suco é excelente para combater o hipotiroidismo e ajuda ainda a nossa saúde, porque ajuda também a eliminar o colesterol ruim, com isso também ajuda a gente a perder peso. Como eu faço? Pego duas fatias, dá uma olhada. Duas fatias, se vim com semente, eu não tiro, né? Com casca e tudo, duas fatias com casca e tudo, tem que ser com a casca, pessoal, porque é na casca que contém a curcubitacina. Meio litro de água. E levo para bater. Deixa bater bem. Eu não tenho o hábito de coar suco. Olha como que vai ficar. Para mim, aproveitar as fibras. Esse suco, pessoal, é excelente. É lógico que para tratar hipotiroidismo não é somente uma vez que vai ser feito. É um tratamento que você tem que estar colocando, incluindo no seu dia a dia. Lembrando que se você está com hipotiroidismo, evita, de uma certa forma, estar usando suco de couve, né? Porque a couve, ela sequestra o iodo. Então, não é interessante para você que está com problema de hipotiroidismo. Inclua o chuchu também na sua alimentação, porque o chuchu, ele também combate contra o hipotiroidismo. Evita, no caso, passa de dente com flúor, que ele também não é muito interessante, por causa do iodo. E se poder suplementar com solução de Lugol a 5% e duas castanhas do Pará, é melhor ainda para o tratamento da tiróide, de hipotiroidismo. Mas, é desse jeito que é feito, não fica ruim, eu não adoço. Se você preferir adoçar, aí vai da sua opção, mas eu prefiro não adoçar. E está aqui. Se você gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais! Se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou. Se você gostou, se você gostou.